Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deisa, claro que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. É, gente, a lei do retorno não falha. É, gente, aqui se faz, aqui mesmo tu paga. É, gente, é bem assim que a gente começa a resenha. Ela sumiu do tutube, sumiu do canal, só anda no Instagram da vida e, gente, ganhando muito, muito dinheiro. Procedimentos estéticos? Chove, é, gente, chove. É, lipo? É, gente, é papada? Uhum. É tudo, gente. Ultimamente foi até silicone? É, gente, as blogueirinhas querem ficar recalçutadas. Nem que seja aí, né, gente? Cê veram isso? Mas querem ficar bonitas, né? Tudo bem, gente, quem não quer? Mas, há um porém, né, gente? Há um porém da onde vem o dinheiro pra fazer tudo isso, né? Viagens internacionais, compras e mais compras de tudo, gente. É carro, casa, é tudo, gente. Tudo que vocês imaginarem mesmo. Móveis planejados, que sabemos que custa muito. Casa própria e por aí vai, gente. Pois é. Da onde vem o dinheiro? Preciso falar mesmo, gente. Eu preciso falar? Plataforma de jogos que dizem que hoje estão legalizadas. Mas, sempre digo isso aqui. Não é porque uma coisa está legalizada que ela seja algo correto de se fazer. Existe a máxima, né? Nem tudo nos convém. É, gente, isso mesmo. Só que a lei do retorno, como eu disse, ela não falha. E, dessa vez, quem caiu em um golpe foi a própria que divulga as plataformas. É, gente, olha o golpe. Bom, logo ela que deveria entender essas coisas, né, gente? Afinal de contas, ela divulga algo que não é nada legal pros seguidores. Segundo a própria, sim, gente. Segundo ela, recebeu uma ligação de um banco, né? Um banco que ela tem conta. Pedindo pra ela passar aí alguns dados da conta, algumas coisas. Que tinha sido aí, né, invadida a conta do banco dela. Rapidamente, com medo de perder toda aquela grana que ela faz com divulgação. Correu, disponibilizou todos os dados. E, quando foi ver, a própria perdeu o acesso à conta do banco. E, o que tava lá, algumas coisas sumiram, gente. É, isso mesmo. Estamos falando de Amanda Silva, é, gente? Mais conhecida como Mandinha Silva, é? Sabe? Tem três filhos, o marido se chama Matheus. Isso mesmo, gente. Aí, eu falo. Tem coisa que não adianta. Não adianta você fugir. Uma hora acaba acontecendo. É, gente. A mulher fez B.O. e tudo. E, agora, vai ficar à disposição da justiça pra ver o que aconteceu. Quem invadiu a conta dela do banco. É babado, meu povo. Mas, eu quero saber, claro, a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E, até o próximo vídeo. E, até o próximo vídeo.